Oi pessoal! Olá! Esse é mais um vídeo nosso aí no YouTube. Eu sou o Lucas. E eu sou a Thaís. E nós somos a família Catarina. E ainda falta o Rafinha e a Carol que estão na casa dos avós nesse momento. Estão por aí. Estão lá no campo. Gente, a gente está fazendo esse vídeo seguindo a série que a gente está fazendo agora de vídeos explicativos com dicas. Dicas para viagem. A gente ficou um ano fora. Você está chegando agora no canal. A gente ficou um ano, o ano de 2023, viajando pela Argentina. E a gente está fazendo um copilado de dicas e sugestões para quem também tem essa vontade. O vídeo de hoje é falando sobre aplicativos de celular que nos ajudaram muito na viagem. E com certeza vão te ajudar se tu queres fazer uma viagem por aí de motorhome. Enfim, qualquer tipo de viagem em carro, barraca, o que seja. E esses aplicativos são muito bons. Nos ajudaram muito. Fizemos uma listinha aí de 10 aplicativos bem legais, fora das redes sociais da Lucas. que nos ajudaram bastante na viagem. Anota aí então que essas dicas são valiosas. Eles não necessariamente estão em ordem de importância. Porque tem uns que vão... Um aplicativo pode ser mais importante para a gente, para o nosso estilo de viagem, no lugar que a gente está. Às vezes em outra viagem já não vai ser tão importante quanto o outro. Então a gente vai só numerar aí. Então, sem mais enrolação, vamos contar para vocês aí quais são esses aplicativos. Dica número 1. Google Maps. Esse foi bem usado. O Google Maps é maravilhoso. Ele é um mapa do mundo inteiro. Atualizado, muito atualizado. E ele consegue te... Tu consegue... A gente usava todo dia, né? Várias vezes ao dia para encontrar as coisas. Então é muito bom mesmo. Nós tínhamos o mapa de papel, que eu acho, que eu considero muito importante levar. Mas o Google Maps era... Foi sensacional na viagem. Principalmente em relação à distância, tempo, né? Que a gente vai levar. Então para achar as coisas em cidade grande. Então esse aplicativo aí, todo mundo conhece, né? A maioria das pessoas conhece. E realmente é um dos mais utilizados. Mas a gente usou outro similar, é esse. Isso, eu ia dizer. Que eu vou dizer a dica número 2. O Google Maps, ele tem alguns problemas quando está fora da internet. Então a gente tinha um outro, que era o Maps.me. Isso aí. O Maps.me. O Maps.me, ele funciona bem parecido com o Google Maps. Mas ele faz download do mapa e tu consegue usar ele offline. Ele funciona normalmente offline. E ele tem algumas coisas além do Google Maps. Ele marca, por exemplo, trilhas. Lá no Chuaia, a gente fez a trilha no Parque Nacional. E tudo pelo Maps.me. Isso. Dava quilometragem, tempo. Ele nos salvou, né? Até. Porque a gente uma hora achou que estava perdido. E a gente conseguiu, olhando a trilha lá, nos salvando. Isso aí. E eu também utilizei esse aplicativo. Para marcar um clipzinho ali no mapa. Dos lugares que a gente dormiu na viagem. Ah. E que eu botei de cor vermelha. E de cor verde. Um lugar que a gente não dormiu. Mas foi muito importante para nós. Então hoje a gente tem assim, tudo marcadinho. Bem bonitinho. Os lugares que a gente passou nessa viagem de um ano. Então, até isso. É muito interessante fazer. Um aplicativo bem legal. Isso aí. E no Google Maps também dá para fazer. Mas eu achei mais interessante fazer no Maps.me. E deu super certo. Então vamos para o aplicativo. A dica número 3. Ai, Overlander. Esse é legal também. É um aplicativo muito show. Nos ajudou muito a encontrar lugares bons para pernoite, principalmente. Lugares onde a gente podia encostar. Que alguém já tinha encostado antes. Bom, deixa eu explicar o que é o Ioverlander. Tu chega num lugar e quer dormir em algum lugar. Não sabe onde dormir, por exemplo. Tu bota lá no mapa e vai mostrar nos arredores, num raio ali. É como se fosse um Google Maps com pontos marcados de lugares que tu pode dormir. Lugares que alguém já dormiu antes. Por exemplo, se a gente fosse num lugar que nunca ninguém foi, não estava marcado. A gente tem como ir lá e marcar. E explicar, ó, é um lugar na beira do rio. Não tem estrutura nenhuma, mas foi bem tranquilo. Passamos três noites aqui. Silencioso. Muito agradável. A gente podia botar isso. Para que outros usuários do aplicativo, em outra oportunidade que cheguem ali, saibam que ali é um lugar bom, né? Gente, nós passamos uma travessia da Argentina para o Chile, no Passo Robajos. Robajos? Ah, Robajos. Robajos. E, nossa, a gente passou num fim de mundo. E, mas, gente doida como nós, também passou por lá e marcou lá lugares que dormiu também. E eu achei no Ioverlander. Então, é um aplicativo que também, associado aos outros... Nos deu muita segurança, né? É bem útil. Nos deu muita segurança de poder... Bom, várias vezes nos deu ideias. A gente foi dormir em lugares que a gente não sabia nem que existiam, porque alguém já tinha marcado lá e a gente conseguiu chegar lá. Então, foi ótimo. Muito bom. É, aplicativo número... Dica número... Quatro. Acho que é isso. Achei que era cinco. Não é quatro. Quatro. Wind. Ai, esse é muito legal. O Wind é um aplicativo... Vou dizer que é um aplicativo de previsão do tempo. Ele... Nós usávamos muito lá na Patagônia por causa dos ventos. Principalmente por causa dos ventos. Lá perto da Terra do Fogo, né? Da ilha da Terra do Fogo, principalmente. Ele é impressionante como é certeiro na questão dos ventos. Lá, né? Aqui eu não sei se é tanto. Mas aqui o vento não é tão relevante. Aqui a gente não se importa muito com que direção de vento, né? Mas lá na Patagônia, sem saber isso, não pode sair de casa. A gente adiou uma viagem, né? Resolvemos esperar numa base que nós estávamos, porque a previsão do vento era muito forte. E assim, a gente tem relatos até de motorhomes que viraram. Isso. Perda de placa solar. Então, esse aplicativo em vento. Nós transferimos um passeio na Ruta Siete Lagos, porque tinha 14 dias de previsão de chuva, né? E tempestade com neve. E esse aplicativo traz todos esses relatos bem minuciosos. Ele é muito minucioso, exatamente. Ninguém faz uma análise de dados do satélite e apresenta pra ti a análise. É tu que faz a análise. Tu vai lá e olha o satélite, como os modelos estão mostrando que vai ser nos próximos dias. Chuva, quantidade de milímetros, quantidade de neve, os ventos, sempre por horário, por faixas horárias. Então, é muito minucioso, muito completo. É, eu costumava pesquisar no Google, previsão do tempo, e associava com o Windy. Então, é bem útil pra você se programar e contar o tempo. Principalmente o vento na região da Patagônia. Agora, os aplicativos financeiros. Então, vamos pra dica número 5. Nós usamos muito o Western Union. Foi, talvez, o aplicativo mais importante da viagem. Verdade. No nosso caso. Agora, se a gente sair viajar ao Brasil, provavelmente eu nem ia usar esse Western Union. Provavelmente não, não ia usar, né? É. No nosso caso, lá na Argentina, foi o aplicativo mais importante. No Chile também, conseguimos utilizar. No Chile também. O que o Western Union faz? É como se fosse um banco digital, acho que dá pra dizer. E lá na Argentina e no Chile tem muito. É como se fosse a lotérica deles. Os argentinos lá, o povo de lá, usa pra pagar a conta, por exemplo. Pra carregar celular, faz de tudo lá. O que que nós fazíamos? A gente vai no nosso banco, no meu caso, no Banco do Brasil, manda o dinheiro pro Western Union e saco na moeda local. Com uma taxa muito boa. Que não era taxa oficial lá, era taxa paralela. Então, pra quem tá indo viajar pra Argentina, pro Chile, é o aplicativo mais importante, eu acho. Pra conseguir sacar dinheiro, né? Pra não precisar ir em casa de câmbio, que daí tu perde também na convite. Casa de câmbio, tu vai pegar no câmbio oficial. E tu tem que ir com o dinheiro vivo na mão pra trocar. No nosso caso, a gente não tinha dinheiro. Então, a gente pegava do banco aqui do Brasil, mandava pra lá, tudo no celular na hora ali. É show! Isso aí. E continuando falando do financeiro, então vamos pra dica número 6. Bitsu. Esse a gente descobriu mais no final, né, Lucas? Nós usamos o Bitsu também, é um banco digital. Tem a ver com criptomoeda. A gente baixou isso, não foi com esse objetivo da criptomoeda. Mas o que eu fazia? Eu botava o dinheiro lá, fazia um Pix pro Bitsu, do Banco do Brasil pro Bitsu. Ou de qualquer banco que tu tiver. E o dinheiro cai no Bitsu. Aí lá dentro do Bitsu, tu pode transformar ele em Bitcoin ou em dólar. No caso, eu transformava em dólar, que é o stablecoins. No caso, virou dólar, eu conseguia usar o celular com o leitor de QR Code, que eles chamam de QR, lá na Argentina. E com o QR do Mercado Pago, que lá todo lugar aceita, a gente pagava as contas. Com também uma cotação muito boa. Cotação muito boa e do momento que tu tá se pagando. É online a cotação. Então, de manhã, se a tarde já tava um pouco mais desvalorizada, a gente já pegava o valor da tarde. Lá o dinheiro deles tá desvalorizando o horror, né? A inflação deles lá. É, o ano passado que a gente viajou, tava uma loucura, assim. A gente começou com 70 pra 1, né? 70 pesos pra 1 real e terminamos com 200. É, estamos ferrados lá, tadinhos. E consegue ainda, esse ano tá assim também. O Bits, eu não sei como é que tá, parece que a Thais ouviu falar que tem lugar que não tá aceitando. Mas, no nosso caso, foi ótimo. É, a gente conseguiu pagar algumas contas. Daí, não precisou ir no Esterúneo, né? Foi bem mais prático. Então, bem legal essa dica. Não sei se ainda tá sendo aceito. É bom dar uma pesquisada melhor. Agora, nós vamos falar um pouquinho de aplicativos que ajudam na edição de vídeos pras redes sociais, que a gente usou bastante. Esse material que a gente junta aí, né? Não só pra rede social, mas pra guardar na memória também. Né? Então, a gente usou muito... Travel Boost? Travel Boost? Não, não. Vamos fazer aqui a dica número 7. Travel Boost. Isso aí. É, isso é só... É uma bobagem, na verdade, mas é legal. Ah, eu acho muito massa. A Thais gostou muito. É... Com esse aplicativo, tu monta, tu bota os lugares que tu percorreu, lá no mapinha, e ele cria um videozinho do carrinho correndo, assim. Nós botamos isso em alguns vídeos. A Thais usou muito no Instagram, né? É... Saímos de tal cidade pra tal cidade. Daí vai o carrinho e anda no roteiro, assim. Dá pra fazer um pequeno vídeo com fotos do momento que tu... É, dos lugares que tu passou. É bem legal, assim. Pra quem gosta de edição de vídeo, vídeo rápido, ou até complementar no YouTube, é um vídeo bem legal. É um aplicativo bem legal. Você já pode ir pro aplicativo 8, que é o CapCut. Faz aí a mãozinha. Vamos lá. Dica número... Opa, opa. Oito. CapCut. CapCut? CapCut. CapCut. É um aplicativo de edição de vídeo, né? Edição rápida de vídeo pelo celular. Pra vídeozinho, vídeozinho de Instagram. Isso aí. Esse vídeozinho curtinho. E aí, ali, tu consegue montar, botar imagens. Botar legenda. Botar legenda, é. Bem massa esse vídeozinho, assim. Bem prático, fácil de fazer no celular. Já dá uma limpada no celular. Já fica guardado esse material na rede social. Então, te ajuda bastante também. Aplicativo 9. Vamos lá. Dica número 9. Esse é bem moderno. E se eu tivesse descoberto antes, ia facilitar muito a vida. Chat GPT. Nossa, esse aí a gente descobriu mais pro finalzinho. Me ajudava na criação de textos de redes sociais. Mas, mais do que isso, ele também ajuda na elaboração de roteiros e dicas de onde passar, né? De lugares turísticos da cidade. Tu coloca lá na inteligência artificial, ele faz uma lista de sugestões. Lugares pra visitar em Buenos Aires com criança, né? Pode botar lá, sim. Dica de passeios em Buenos Aires com criança em três dias. Em dois dias, ou três dias. Dica de passeio em Buenos Aires na chuva. Dica de passeio em tal cidade de ônibus. O chat GPT, ele consegue montar o roteiro pra ti. É incrível. Claro que tu tem que fazer uma análise, né? Ver se aquela informação ainda existe. Claro, claro. Mas ela te dá um norte, te dá um começo ali. Ah, que interessante. Isso aqui eu nem tinha visto ainda. Tu pesquisar, ainda existe, né? Então, tu descobre coisas assim que nem tu nem esperava. Sabendo usar com inteligência, a inteligência artificial ajuda bastante também. É uma dica bem legal. E vamos pro último aplicativo que a gente achou muito importante, nos ajudou muito, fez parte e ainda faz parte de um dos aplicativos que a gente mais usa. Eu vou chamar, então, aí de dica número 10 pra terminar o vídeo. O WhatsApp. Ah, esse? O WhatsApp que eu acho que todo mundo tem. E por causa disso foi muito importante, porque todo mundo tem. Então, a gente encontrava, todo mundo que a gente encontrava na viagem, a gente pegava o WhatsApp. Tanto brasileiros quanto argentinos, chilenos, todo mundo usa o WhatsApp. E a gente criou ali, pegava o contato de todo mundo. Então, a gente nunca tava sozinho. A gente entrou em grupos de viajantes. Encontramos muitos brasileiros no roteiro que a gente fez, né? Em todo o trajeto, até o final, até o último momento da nossa viagem. Tinha gente que tava lá no início da viagem conosco. E todos eles a gente ia colocando num grupo, que foi uma amiga nossa que fez. E ali quem chegava primeiro antes, dava todas as dicas em tempo mais atualizado, né? Então, a gente sabia onde descartar o porta-pote, aonde era o melhor lugar pra água, onde é que podia dormir, onde é que é o melhor restaurante. Então, assim, aquela coisa mais rápida, né? De, ah, eu tô aqui e já tô fazendo isso. E a gente já vai certeiro aonde já dá certo. Nossa, e quanta ajuda nós recebemos, né? De chegar num lugar e perguntar onde ir, onde ficar. Ou quantas pessoas precisaram de ajuda. E mandavam, gente, tô em tal cidade aqui, quebrou uma coisa. Onde é que tem um mecânico? Alguém sabe de um mecânico? E alguém sabia e mandavam contar. Lavanderia, onde acharam lavanderia, em tal cidade. Então, é... E também por questão... Gente, tô chegando em tal cidade. Tem alguém por aqui? Ah, eu tô. Tamo aqui na praça tal. Da gente pegava e ia. Isso, se não fosse o WhatsApp, a gente não teria. Atualizar a família, assim. Às vezes a gente tava muito... Ia passar num lugar que a rede de internet não ia ter, de sinal de telefone. A gente já avisava, já dizia quanto tempo a gente ia levar pra que a família já não se preocupasse, né? E quantas ligações de vídeo a gente fez com a família pra matar a saudade, pra mostrar que tava tudo bem, pra ver, né? As avós, enfim. Outra situação muito interessante, que eu lembro, assim, do WhatsApp ser importante, é na carreteira austral no Chile, a gente conheceu um casal de argentinos de Xosmalal. E fizemos amizade com eles lá na carreteira austral. Trocamos o WhatsApp e íamos nos comunicando pelo WhatsApp no restante do trajeto. E quando nós chegamos em Xosmalal, entramos em contato, ó, estamos chegando na tua cidade. Eles nos receberam, né, Lucas? Nos deram dicas, fizeram passeios com a gente que a gente nem imaginava que ia fazer lá em Xosmalal. Ia ser um lugar só de passagem. E ainda fizemos uma coisa muito especial que foi esquiar, né? Eles eram instrutores de esqui e tinham todos os equipamentos e os lugares certos. Então, a gente não gastou nada pra aprender a esquiar. Porque eles ajudaram e tudo numa troca de amizade que a gente fez lá na carreteira austral. Isso tem tudo na nossa playlist, né, Lucas? Dá pro pessoal procurar aí na playlist do vídeo. Já fica aí o convite pra quem tá chegando. Tá muito legal, mais de 130 vídeos. Então, é isso, pessoal. Se você gostou desses nossos vídeos aí de dicas pra viagem, principalmente viagem da Argentina e do Chile, tem um lugar que a gente preparou uma série de vídeos muito especiais na viagem com imagens incríveis, com várias dicas de quem tá pensando aí em comprar um motorhome ou montar de forma artesanal, viajar e viver na estrada, né? Tudo isso tá no Guia do Motorhome. É um curso que a gente preparou. Lá na descrição a gente deixa o link pra vocês. Se vocês têm esse interesse, clica lá. E eu tenho certeza que é um material que vai te ajudar muito pra quem, né, quer sair aí de viagem, quer montar seu motorhome e cair na estrada. Então, fica essa dica aí se tu gostou desse material que a gente gravou agora. Lá no Guia do Motorhome tem um material mais completo e rico pra sair do zero e já cair na estrada. Então, é isso, né, Lucas? Onde é que a pessoa acha o Guia do Motorhome? Lá na descrição do nosso vídeo ou no primeiro comentário do vídeo também a gente já coloca. Clica ali que vai direto pra página do curso. E lá tem tudo em meio sadinho. Os tópicos, as aulas, são 30 aulas específicas, né? Falando de tudo, desde culinária, dicas da compra do carro, organização financeira, organização financeira pra te poder fazer uma viagem dessa. Enfim, é bem completo. A gente tentou fazer um Guia completo. É isso aí, então. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau. Até mais. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto